Começa hoje o Censo Demográfico 2022 do IBGE. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com Cláudia Boiunga. Ela traz ao vivo as informações para a gente. Oi, Cláudia. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É isso mesmo, a coleta de dados do Censo 2022 começa hoje e vai até o início de novembro. 183 mil recenseadores vão visitar todos os domicílios dos 5.568 municípios do país. O Censo, além de fazer um levantamento sobre o tamanho da população brasileira, ele traça um perfil das características socioeconômicas do país, como escolaridade, renda e saneamento básico. Ele é fundamental para a implementação e direcionamento de políticas públicas governamentais. Essa é a primeira vez que os recenseadores vão visitar territórios quilombolas. Ao visitar os domicílios, é importante que a população brasileira saiba que os agentes de pesquisa e recenseadores estarão utilizando, vestindo um crachá com a identificação do IBGE e também um colete identificado. A central telefônica, para quem tiver dúvidas a respeito do Censo, é o seguinte número, 0800 721 8181. Nesse número também é possível confirmar a identidade dos recenseadores, caso haja alguma dúvida. também é possível tirar, ver dados nesse site, respondendo.ibge.gov.br. Os primeiros resultados do Censo saem no fim do ano e análises mais aprofundadas serão divulgadas pelo IBGE no ano que vem e em 2024. Volto com você, Renata. Tá certo, Cláudia. Obrigada pelas suas informações.